Na sessão desta terça-feira, dia 12 de dezembro, o deputado Mário Mota ocupou a tribuna para destacar o projeto Floripa Regular. Eu acompanhei hoje a entrega de titulação de ruas a 170 representantes de ruas que ainda não existiam em Florianópolis legalmente. Portanto, todas as ligações de energia elétrica, de água, quando chegaram ou quando chegavam, não poderiam ser efetivadas, porque simplesmente as ruas não eram legalizadas. E por que legalizar o seu imóvel? Segurança jurídica para sua propriedade, a escritura lhe permite negociar, se for o caso, valorização do patrimônio, acesso a serviços públicos essenciais, possibilidade de financiamentos e créditos, contribuição para o desenvolvimento do bairro e da cidade. São 25 mil lares que passarão a ser regularizados em Florianópolis. O deputado Marquito falou sobre a audiência pública promovida por ele na semana passada, que tratou dos casos de violência sexual sofridos por mulheres nas trilhas de acesso às praias de Florianópolis. Teve um encaminhamento concreto, que é aumentar a visibilidade para realizar a denúncia e a segurança das mulheres no processo de denúncia. O segundo, o sistema de cruzamento de informações entre as câmeras de monitoramento. O terceiro ponto importante, que é um processo de educação e formação para todos os agentes da segurança pública sobre os crimes contra a dignidade sexual das mulheres e o reconhecimento sobre essa situação de vulnerabilidade que as mulheres passam, para que a reincidência não aconteça. E o terceiro ponto, o quarto ponto, que é garantir instrumentos mais severos, especialmente contra a importunação sexual. O deputado Sargento Lima falou sobre os recursos necessários para a duplicação do trecho 1 da BR-280 entre Araquari e São Francisco do Sul. O ex-governador aportou cerca de 450 milhões de reais em rodovias federais. Desses recursos, 150 milhões deveriam ser destinados para o trecho 1 da BR-280. E só foram destinados porque houve uma intervenção aqui, durante a Comissão de Finanças e Tributação, do deputado Silvio Drevick, hoje atual secretário da indústria do governo Jorginho Mello, e do deputado estadual Sargento Lima. Fomos nós que incluímos o trecho 0.1 da rodovia 280, que é o trecho Araquari até São Francisco do Sul. Sabe-se lá o diabo por quê? Desses 150 milhões, apenas 50 milhões foram encaminhados para o trecho 1 da BR-280. Próximo passo, me vem aqui o atual ministro da infraestrutura e anuncia 1 bilhão e 200 milhões para investimentos em rodovias no estado de Santa Catarina, para a infraestrutura. Eu quero saber de alguém aqui se já foram votados a lei de diretrizes alimentares e a LOA. Se não está na previsão, não existe. O deputado Neodis Sareta abordou, entre outros temas, a falta de manutenção de rodovias estaduais no município de Descanso, oeste do estado. Há dois anos não são realizadas melhorias nas rodovias que cortam o município. Na SC 163, por exemplo, foi realizada a operação de tapa-buraco nos trechos Itapiranga, Aiporando Oeste. Na SC 496, operação tapa-buraco entre os municípios de Tunápolis e Belmonte. Mas na região de descanso não tem obras, não tem tapa-buraco, não tem recuperação da camada asfáltica. Lembrando que a SC 163 atravessa o perímetro urbano de descanso. E sua precariedade, causada então por essa deterioração da camada asfáltica com buracos, está colocando usuários em risco. Portanto, o questionamento, por que não é feito lá em descanso? Fiz novamente documentos aqui, requerimentos, solicitações, pedindo urgência urgentíssima para a retomada dessas obras de tapa-buraco. A comunidade de descanso pede encarecidamente. Já o deputado Antídio Lunelli parabenizou os sete municípios catarinenses que se destacaram no prêmio Band Cidades Excelentes. Um reconhecimento especial a Jaraguá do Sul por ter conquistado pela segunda vez o título de melhor desenvolvimento socioeconômico e a Ordem Pública do Brasil entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Essa categoria leva em conta todos os indicadores que compõem o índice de desenvolvimento humano como expectativa de vida, renda e educação. Parabéns ainda a Luzerna e Timbó, que foram campeãs gerais dentro da sua faixa populacional. Treviso e Pomerode, que também se destacaram no desenvolvimento socioeconômico. Concórdia, que ficou com o título de melhor governança e transparência entre as cidades com 30 mil a 100 mil habitantes. E Peritiba, que tem a melhor saúde pública do Brasil entre as cidades com até 30 mil habitantes. O prêmio Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Para se chegar ao resultado, são analisados 62 indicadores dos 5.570 municípios brasileiros. Com isso, são incentivadas e valorizadas as boas práticas da gestão pública, o que eu considero essencial. O deputado Rodrigo Minotto destacou a importância da representação comercial. Eu recebi das mãos do presidente do CORE, o senhor João Pedro da Silva Rosa, na última quinta-feira, a Medalha do Mérito da Representação Comercial Flávio Flores Lopes, instituída por meio da Resolução 010-2023, que reitera a relevância do Conselho Regional dos Representantes Comerciais, o CORE. Nosso amigo Flávio Flores Lopes, que dá um nome a essa medalha importante, teve muito orgulho da profissão, que escolheu e foi um incansável no fortalecimento desta entidade, ocupando diversos cargos na luta pela consolidação da profissão. Nesse ano em que comemoramos, no dia 9 de dezembro, agora no último sábado, os 58 anos da Lei nº 4.886, que regula as atividades dos representantes comerciais, não poderíamos deixar de homenagear os principais atores que contribuíram para a fortificação do segmento em Santa Catarina e no Brasil. A representação comercial como atividade regulada tem como missão alavancar negócios, mediar propostas, apresentar soluções e promover acordos comerciais. Representa um dos mais importantes vetores de desenvolvimento econômico como ponta de lança de negócios presentes e futuros.